Detec Minas, caçadores de tesouros e relíquias, com Dino Silva e Rodolfo Rodrigues. Chegamos! Fala galera! Dino? Rodolfo, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao quadro Detec Minas, né Rodolfo? Hoje estamos aqui para o segundo capítulo do nosso quadro, que vai acontecer novamente no Caminho do Ouro, Estrada Real. Isso, a gente vai tentar novamente ver se encontra algum resquício da época de Dom Pedro, né? Eu quero agradecer antes, Rodolfo, me desculpe, eu esqueci o nome da nossa aventureira, que até complementou sobre a história desse caminho aqui, a Estrada Real. Muito obrigado, eu esqueci o nome. Nós queremos lembrar também, Rodolfo, que no primeiro episódio nós encontramos umas ferraduras, né? Isso, alguns objetos que indicam que realmente aqui era passado com mercadorias, ouro, criações, plantações, né? Só resumir rapidão, para não tomar muito tempo de vocês, o transporte de mercadorias daqui para o estado do Rio e vice-versa, tá? E era cobrado taxas logo aqui na frente, nos 5 quilômetros aqui na frente, tem tipo a alfândega que funcionava na época do passado, tá? E como vocês já viram repetindo, nós encontramos algumas ferraduras, que é a prova concreta de que esse caminho era utilizado para o transporte, né? Passava cavalo, burro, mula, né? Isso mesmo, corretamente. Então, de antemão, já convidamos vocês para acompanhar em mais uma aventura aqui do Fantasminas no quadro da Tec Minas, com Dino e Rodolfo, né? Pedimos a vocês para deixar aquele like se você gostar do conteúdo, compartilhar. Isso, comentar qualquer sugestão, qualquer ideia que vocês tiverem, fiquem à vontade. Pode deixar aqui nos comentários, que isso ajuda muita gente, né, Rodolfo? Pode pedir um salve, que a gente com certeza vai ler o comentário e vai mandar um salve para vocês. E também mandar o seu videozinho aqui, se você quiser pedir um salve através do vídeo, fica à vontade, que a gente estará postando aqui. No mais, vamos dar início ao nosso segundo capítulo, O Caminho do Ouro. Vem com a gente. Vem com a gente, pessoal. Fala, galera. Vamos dar início agora, começar os trabalhos, na esperança de achar alguma coisa de valor. Vamos ver, vamos correr atrás aí, ó. Atrás aqui tem a estrada. Vocês veem, tem uma BR ali, tá? Uma BR. E aqui nós pegamos, esquecemos de falar, né, Rodolfo? A gente pegou a outra ponta da trilha, tá? Que a trilha tem mais ou menos, aí pelos nossos cálculos, uns 6 a 7 quilômetros, né, Rodolfo? Isso. A gente resolveu pegar outra ponta, porque da última vez, aquelas urtigas lá, Nossa, estou coçando. Rebentou a gente, né? Estou tudo arranhado. Além de ter causado certa queimadura de tanta coceira, né? Aí, pessoal, ó, aqui, ó, a gente já vai começar por essa trilha aqui e vamos ver até onde que dá, né? Rodolfo? Hoje parece estar melhor, porque aqui é mais aberto lá. Mais aberto. A barra está muito fechada, cheia de árvore no chão. E a cobra linda que você achou lá, você gostou? Bonita, amarela e verde. Amarela e verde. Brasileira, purinho. Brasileira. Então, Rodolfo, vamos iniciar. Vem com a gente. Tá? Deixa eu pegar aqui a pá e a enxadinha. Ó, sério isso? Sério isso? Ó, não, mas está detectando aí. Não está assim. Está assim, pessoal. Pessoal, o negócio é o seguinte. Ou é sinal falso? Não, logo no começo. Assim não pode ser, não. Não pode ser, não. É, porque parou. Pessoal, vou dar uma pausa. A gente vai insistir aqui. Ó, e está pitando de novo. A gente volta aqui, tá? Pessoal, a gente não mostra. Não é não mostra. A gente dá a pausa para cavar. Porque um tem que ficar com o detector, né, Rodolfo? E o outro tem que ir cavando, né? Até mesmo, senão o vídeo vai ficar muito longo. É, vai ficar muito longo. Por isso é que a gente corta, né, Rodolfo? Não fica um vídeo muito cansativo para vocês verem, tá? A gente vai ver o que encontrou nesse... Encontrou não. O que foi detectado aqui nesse... Nessa parte aqui e mostra para vocês, né? Se a gente terminar de fazer o furo aqui, a gente mostra. Então, já voltamos. Fala, galera. Voltamos aqui. Depois de cavar o buraco daquele sinal, encontramos um prego. Deixa eu ver. Põe na palma da mão aí, Rodolfo. Aqueles pregos de fazer circa. Aqueles preguinho de fazer circa. De duas pontas, tá vendo? De segurar o arame farpado. Aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó. E vamos na luta, né, Rodolfo? Infelizmente, ainda não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas cada vez que o aparelho apita, a sensação é muito boa. Ótimo, né? E eu dei uma retada pra caramba. O chão aqui é duro igual o roxo, né? O homem já está suando, está escorrendo. Então, tá. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Um abraço. Ô, pessoal. Canseiro agora, né, Rodolfo? Nossa. Gente, olha o tamanho do buraco. Mostra aí, Rodolfo. Deixa eu tirar aqui o detector. A quantidade de terra que a gente tirou. Fomos espalhando pra... Olha só. Pra ver se a gente achava alguma coisa. Esse buraco aí tem mais ou menos, aí, mais de 30 centímetros de profundidade. Tá, um palmo tem 23 a 25. Então, a gente calcula aqui uns 30 centímetros de profundidade, tá? A gente cavou, cavou, cavou pra encontrar... É alumínio. Tá, Rodolfo? Não vou... Vou virar aqui, porque tem uma marca aqui. É, aparentemente de cerveja. Uma de cerveja. É, de cerveja. Porque a gente está vendo a marca aqui. A gente só não vai falar. E alguma coisa relacionada a alguma pomada, né? Que antigamente usava... Deve ser pra algum animal, né? É, alguma pomada aqui. A gente está tentando ler aqui, mas não consegue. Mas a gente... Está escrito taçu, taçu, alguma coisa. Mas depois a gente posta a foto aí pra vocês verem. A gente vai lavar também. Isso aqui a gente já sabe. Eu estou vendo pela logo do lado de cá. Que é uma lata de cerveja. Que é uma lata de cerveja, tá? Agora a gente está abismado, né, Rodolfo? Com a profundidade. Como? Que... Uma embalagem de lata de cerveja. Está a 30 centímetros ou mais de profundidade. É, bem estranho. A gente vai guardar ali no nosso... Nosso sacolinho. Susto, levei. Pensei que era o cachorro, a mochila, velho. Eu falei de repente. É, depois da cobra você está andando meio assustado, irmão. É, estou na auto de olho, fi. A gente vai guardar. Vamos tampar o buraco aqui. E na verdade a gente quer falar um negócio pra vocês. Essa aqui é só a trilha que dá entrada para o caminho do ouro. Na verdade, pode virar, Rodolfo, e mostrar para onde que começa a trilha. Depois dessa cerca aí. Aí que começa a trilha. Aí a gente já achou que fosse lá no começo. A gente achou que fosse lá no começo, não. Aqui é uma área de pastagem, né? E ali como já tem a cerca, da cerca para dentro não tem gado, não tem nada. Não tem nada, né, Rodolfo? Isso. Porque ele não vai passar ali. Então a gente vai tampar o buraco aqui. E vamos iniciar mesmo a pegar a trilha correta, né? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Já passamos da cerca, Rodolfo está ali. Dá um alô aí, Rodolfo. Salve, galera. Rodolfo está aí, a gente está tentando. Nós já achamos algumas coisas, tá? Nada de valor. Mais lixo, prego. Como a gente fala, a gente vai mostrar para vocês. Eu estou mais à frente, né? Para a segurança. Para ver se a gente não acha uma cobra linda igual aquela que você é. Gostou, né, Rodolfo? Mais um mal feito. Aqui, gente, olha. Para vocês verem, está bem fechado. Começou os mosquitos, hein? Opa, escutei o barulhinho, hein? Olha a trilha aí, olha. Está para vocês verem. A gente trouxe a repelente dessa vez. Nossa, dá bem, né? Ajudou bem. Ajudou bem. Por enquanto está ajudando, mas pelo menos a gente vai ter que passar de novo o repelente. Olha. Olha. Detectou alguma coisa ali no pé de algumas árvores. A árvore não parece ser muito antiga, não, mas detectou. Está fitando muito aqueles pregos de fazer cerca. Prego, isso. Prego de fazer cerca. Agora, quem sabe do lado de cada cerca, né, onde não tem trânsito de gado e de pessoas também, né, a gente tenha mais chance de encontrar, tá bom? Vou cavar aquele buraco ali onde detectou ali, ó. E vamos ver se acha alguma coisa, tá? Já voltamos. Bom, pessoal. Estamos aqui no meio da trilha. Ainda não andamos nem um quilômetro, tá? Olha o que a gente achou. Uma ferradura intacta. Mais uma para a nossa coleção. Duda, me filma. Pode me filmar, Duda. Você não estava querendo outro pé daqueles sapatinhos? Eu achei, tá? Só que esse aqui não é meu número, não. Coitado. Brincadeira, tá, gente? É que a gente pediu para achar o outro pé da ferradura, tá? O buraco aqui que a gente... Pode filmar, Rodolfo. O buraco que a gente... A gente já até tampou o buraco, tá? Mais ou menos aí uns 30 centímetros de profundidade. A gente já fechou. E vamos que vamos. Colocar aqui na sacolinha dos achados. Tem mais coisa dentro da mochila ali. Quando a gente chegar em casa, a gente dá uma lavada nas peças. A gente dá uma lavada, bate aquela foto e vamos ver. Para vocês verem melhor. Seria bom se a ferradura viesse datada. Mas eu acho que na época não tinha como colocar uma data, né? Eu não sei, né? Se alguém souber, puder me informar se teria como colocar data em algumas peças como ferradura. Eu creio que não, né? Porque na época acho que devia ser muito difícil para um ferreiro colocar uma data nesse tipo de peça, né? Mas, independente disso, se alguém souber se ferradura, pode ser tipo um carimbo, uma data nela, pode dar informação para a gente aqui, que a gente também está aprendendo, né? Com certeza. Vamos prosseguir aqui. A mato está bem fechado, tá vendo, gente? Está bem fechado o trilho. Está difícil o acesso, o DT que toda hora fica bagarrando no mato. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Abraço, daqui a pouco a gente está de volta. Olha só, galera. Encontramos um lugar aqui que, por sinal, bem limpinho, bem diferente do que os locais que a gente passou ali para trás. Também um lugar com sombra para dar uma refrescada, porque o sol está escaldante. Fala, Fábio. Está bravo, está bravo. Nós já encontramos algumas coisas, a sacolinha está aqui. Inclusive, a nossa última achada aqui foi uma pedrinha. Será que eu consigo achá-la aqui para a gente mostrar? Espera aí. Espera aí que eu vou ver se eu consigo achar. Uma pedra muito pequenininha, mas muito pesada. Pelo tamanho dela, ela é muito pesada. Diferente. Olha aqui, gente. E o detector apita muito quando está... Vê se você consegue filmar. Quando está passando ela. Olha, eu vou passar o detector. Vira ela do outro lado, onde está mais limpinho. Eu vou passar o detector para vocês verem. Muito pesada. E a gente vai descobrir o que é. O ouro a gente sabe que não é, né? Pela cor, né? Pela cor. Tem uma cor de metal, mas ela é muito pesada pelo tamanho dela. Isso mesmo. Pesada demais e resistente, né? Que eu bati com a... Bastante. Já está aqui. Nós já estamos aqui o quê? Umas 10, 2, 14, umas 4 horas aqui, né, filho? Bastante tempo. Umas 4 horas. Até agora nada assim de... Nada de... A não ser a ferradura, né? Que a gente saiba que tem algum valor. Uma notícia boa é que... Graças ao repelente, tem uns mosquitos voando, mas não está igual aquela mão tudo preta, né? A gente vai tentar aqui mais um pedaço e vamos ver. O que é que a gente consegue, né? Opa! Está fresco aqui, velho. É por causa do bambuzal, cara. É um pouquinho de sombra que dá, já dá uma... Fica mais fresco. Deu um sinal aí, Dinho? O problema é que dá muito sinalzinho fraco. Aí vai ver algum pedacinho de arame. Algum preguinho daqueles de cerca. É só de você ter passado o pé nessa folhagem seca aí, pode ser que... Era algum oraminho pequenininho. Era um... Não compensa nem cavar, já que já não... Foi só um barulhinho falso. Então tá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Ver se a gente consegue encontrar mais alguma... Uma relíquia, alguma coisa aqui do local, né? Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal. Estamos finalizando mais um... Quadro... O caminho do ouro. Do Detec Minas. Bem cansados. Novamente. Muito cansado. Já estamos aqui na estrada. Vai passar um carro aí daqui a pouco. Daqui a pouco não, já tá vindo aí. Tivemos alguns achados, né? Nada muito importante. Bastante lixo. Uma pedrinha, né? O mais interessante foi essa pedra mesmo, que apitou muito. Isso mesmo. Ela parece ser até chumbo, né? Isso mesmo. Talvez chumbo. Parece que é material que faz chumbada de pesca. Correto. Só que tava enterrado mais ou menos uns 30 centímetros. Encontramos também um sapatinho, um pé do outro sapato, né? É, não tem errado, não tem pão de treino. Uma ferradura. O percurso foi bem longo dessa vez, porque a trilha tava bem limpinha. Trechos ainda meio fechados, mas tava melhor. Agora são quase 4 horas da tarde. A gente chegou aqui, era 10 da manhã. E depois vocês estão conferindo aí a foto do que a gente achou. Eu queria mandar um salve aqui. Eu quero mandar um salve pra todos os investigadores e aventureiros. Um beijo pra todos os nossos inscritos. Quer mandar um salve pra alguém? Beijão, amor. Beijo pra esposa aí do Rodolfo, a Andrea. Apresentar vocês aqui, nossos parceiros. Rob Legal e Levita Detectorismo. Tá aqui, vocês estão acompanhando aí. Dá uma passadinha lá no canal. Eles dão um apoio pra gente aí, tá bom? E vamos que vamos. A gente vai estar retornando aqui, não sabemos quando, né? Mas vamos e também vamos em outros lugares que a equipe Fantasminas já foi. Estamos pesquisando alguns locais aí. Isso mesmo, tá bom? Alguns lugares pra gente dar uma passada. Então, no mais, obrigado aí. Se você gostou, compartilha. Deixa o seu like. Sem surpresas esse vídeo, não teve cobra, não teve nada. Graças a Deus foi muito tranquilo. Fora o cansaço, o cansaço de resto tá tudo bem. Gente, até a próxima. Tchau, galera. Abração. Tchau. Detec Minas. Caçadores de tesouros e relíquias. Com Dino Silva e Rodolfo Rodrigues.